Esse é o DJ ANP, apura ou surta Vai na piroca sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no pó, você nega Grita bem, grita bem, grita bem alto quem é que te pega Monta no pó, você nega 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 Vinha de 14, 15, 16, já tá na putaria e mude essa pega Pega da minha pica, colega, segura que a balança, mas não se apega Com a mão tu segura o capo Monta no pó, você segura o lance, 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 lance Monta no pó, você segura o lance, 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 segura o lance C喜欢, burla Não, não, é conto cada um C שלי Cgranete Canta tada Cantão Nuz Muito forte, achatadas por foda Esse é o DJ ANP Apura ou chuta Vai na piroca, sua filha da puta Grita bem alto, quem é que te pega Ela monta no pão com a Seneca Grita bem, grita bem, grita bem, grita bem alto, quem é que te pega Ela monta no pão com a Seneca 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 Na vida de 14, 15, 16, já tá na putaria E muda essa pega Pega da minha pica, colega Segura, balança, mas não se apega Pega da minha pica, colega Segura, balança, mas não se apega Com a mão tu segura o capô Não tá mais, você segura o lança Lança, lança, lança Não tá mais, você segura o lança Lança, lança, lança Segura o lança Canal Funk Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Com a santa Me lembra O Cherni Ah Ludo Quinto Aí Ludo